Está muito perigoso começar as obras hoje, eu estive lá vendo o vídeo de Caperuna, parei ali para ver, parece que vai ser um trabalho muito bom que vão fazer nesse asfalto, e tomara, porque daqui é o pior trecho que tem daqui por Rio de Janeiro, daqui é a Pabla, né? Tinha aquele pedaço que ela ligava a Pabla e a Prepetinga, e de Prepetinga, além de Paraíba ali, era horrível também, mas graças a Deus eles fizeram esse pedaço ali, e agora, tomara que conclua essa área que liga aqui, do Poço Val aqui, do Trejo, até o Trejo, até Pabla, porque a gente precisa muito, principalmente aqueles que trafegam ali à noite, sabe o perigo, a falta de acostamento que tem em alguns lugares, os buracos, Então a gente sabe o que a gente passa ali todo dia, a gente sabe o que essa comunidade passa, e sabe também as dificuldades aqui, então é muito bom. E lembrando de ANJ, eu queria deixar, costado em ar, para o senhor presidente, mais uma vez, vou cobrar o DR, não aqui de Bom Jesus, mas no Rio de Janeiro, já saiu o ofício dessa casa, com relação ao ANJ 230, mais precisamente, aqui no bairro Santa Rosa, na propriedade do São Geral da Mata, ali vai vir, vamos dizer assim, uma quantidade de terra enorme que vai descer ali, nós temos o gráfico todo, o levantamento todo feito por topógrafo, foi puxado por satélite, e a gente vai ver aquilo ali acontecer, que é uma desgraça, Deus queira que não, mas ali é uma tragédia anunciada, quando o choque tem casos ali no bairro Santa Rosa, da ponte, até na rua de Jacarro Pereira ali, que enche d'água, sem aquela terra, você já imaginou se desceu o volume de terra, que está para descer, com a quantidade de água, que desce normalmente ali, nós vamos ter um problema seríssimo ali, então vai ficar na conta das autoridades e responsáveis por aquela ANJ 230. Também, aqui atrás da farmacinha azul, que não é parte do governo do estado, mas quando eu pedi lá para a ANJ, a farmacinha azul, e a prefeitura foi lá e fez uma vala tirando a água, mas não vai resolver o problema, e ali também é uma situação perigosíssima, porque ali nós temos ali casas ali na parte de baixo, também casas do outro lado, que é do Monte Calvário, na tecida ali do Monte Calvário, que sai do antigo MV1, a captação de água da CEDAE que está lá, nós não sabemos quantos mil litros de água que está ali, sabemos que o problema vai acontecer, pode não ser hoje, mas vai acontecer. Então, eu quero que esteja isso consignado em ato, porque na hora que acontecer, eu vou levar as autoridades competentes para que façam a prisão imediata dessas pessoas responsáveis por isso, porque são incompetentes, estão deixando uma situação, todo dia tem relatos, tem manifestações de moradores. Aquelas casas, na parte baixa da pedreira, nós temos ali uma creche, nós temos várias casas ali, que acontecia ali naquela comunidade do Baixo Santa Rosa, e qualquer outra comunidade do Baixo Santa Rosa, e qualquer outra comunidade do Baixo Santa Rosa, você pode ter que sair dizendo que não sabia, que não tinha conhecimento. Tem conhecimento, já estou notificado por ofício, e até hoje nada. Então, fique consignado em ato, por favor. Então, vamos lá. Então, vamos lá.